Uma idosa foi espancada por bandidos durante um assalto na tarde de ontem aqui em Blumenau. Ela não reagiu, mas mesmo sem reagir, ela levou vários socos e chutes dos criminosos. As marcas das agressões ficaram pelo corpo. Esta senhora de 65 anos de idade, que por segurança prefere não se identificar, foi espancada pelos bandidos. O crime aconteceu na rua Curte Gheorghe, no bairro Itopava Central. Por volta das 4 horas da tarde, ela viu um carro estranho entrando na casa do irmão, que fica logo à frente. Quando ela foi ver quem era, os criminosos anunciaram o assalto. A idosa em nenhum momento reagiu e deixou claro para os bandidos que ela não morava aqui, que era apenas vizinha. Mesmo assim, eles começaram a dar vários socos e chutes e chegaram até a meia sala de morte. A senhora, de repente, viu um carro estranho entrando ali na casa do irmão, foi ver o que era, nem imaginou que era um assalto. Sim, eu achava que era uma visita. Daí eu fui ver para quem era e dedicaram com os bandidos. Aí eles me puxaram para dentro de casa, da porta, e me começaram a dar soco, me bateram e me jogaram no chão. E falaram se eu ia gritar, eles iam me matar. Aí eles queriam porque queriam dinheiro, e eu disse que eu não tenho dinheiro. Aí quando eu falei, eu gritei de novo, me solta, não me mata. Eu não tenho dinheiro, eu não moro aqui. Aí eles me perguntaram, mas onde você mora? Eu falei assim, eu moro na... Eu sou vizinha lá dos fundos, lá de trás. Aí eles fugiram, foram embora, me trancaram num quartinho lá. Não trancaram, mas me jogaram lá dentro, fecharam as portas e foram embora. Os bandidos roubaram uma TV de 60 polegadas e alguns litros de uísque. Segundo a vítima, eles estavam em um voyage da cor branca, com placas de Balneário Barra do Sul. Esse mesmo carro é suspeito de ter sido utilizado em outros crimes na região. A polícia já está investigando o caso. Quem tiver qualquer informação pode fazer uma denúncia anônima. Enquanto isso, a idosa tenta se recuperar dos ferimentos e, principalmente, do trauma. Eu gritava de dor e pedi para não me matar, né? Daí o cara disse assim, se tu não gritar, eu não te mato depois. De cara limpa, ali ainda... De cara limpa. E o pior de tudo isso que fica é o trauma, né? Que as pessoas nem imaginam. Hoje a senhora nem conseguiu dormir. Não consegui dormir, estou toda doída, né? Jamais a gente esquece um momento desse. O que impressiona numa situação dessa é a covardia, né? Logicamente, uma pessoa como essa, uma senhora como essa, não iria representar, evidentemente, né? Muito claro, ele não iria representar perigo para os criminosos armados, violentos. Evidentemente que ela não apresentaria perigo nenhum. Ela não reagiu, ficou quieta, não era nem moradora ali daquela casa e numa covardia, infelizmente, numa grande covardia, os bandidos a agrediram, ameaçaram, inclusive, dizendo, olha, fica quieta, senão você vai morrer. Infelizmente, a gente registra esse acontecimento aqui em Blumenau, não é em São Paulo, não é no Rio de Janeiro, não. São Paulo, aliás, é Blumenau, uma cidade que realmente começa a apresentar agora, infelizmente, também começa a apresentar níveis de violência muito maiores.